São João sem comida típica, não é São João, não é verdade? Mas aí, você tá lá focada no projeto fitness, aí fica aquela furguinha, né, no pé do ouvido. Será que dá pra comer sem se preocupar com a balança? Dá pra comer milho à vontade? A resposta é sim, mas a dica é aproveitar sem exageros, olha só. Gente, sem dúvida, junho é a melhor época do ano. Quem aí em casa ama aquelas comidas típicas, olha só essa mesa recheada aqui, por exemplo. E ó, sem essa de não dar pra comer, porque eu tô de restrição alimentar, tô de dieta, a gente vai provar hoje que sim, com equilíbrio, dá pra gente comer essas gostosuras que a gente tava com tanta saudade, né, principalmente nessa época do ano. E pra conversar melhor com a gente, esclarecer todas as nossas dúvidas, eu vou conversar agora com a nutricionista Renata Willing, que tá aqui comigo, né. Renata, dá pra gente comer, né, matar um pouquinho da saudade, daquela canjica, daquele bolo de milho, pamonha, são muitas opções nessa época do ano, é difícil resistir, né. Com certeza, claro que dá sim, dieta, não é pra ser restrito, restrição não é saudável. Mantendo o equilíbrio, né, e voltando sempre pra rotina. A gente tem aqui uma mesa muito especial, com muitas gostosuras aqui. Olha só, a gente tem um exemplo claro, um exemplo básico da canjica e da pamonha, né. Qual é a opção mais saudável das duas? A opção menos calórica vai ser a pamonha e a canjica se torna mais calórica. Por quê? Além de ela ir leite de coco, ela vai ao leite normal, mais o coco, mais açúcar, que vai se torna um pouco mais calórica do que a pamonha. Mas dá pra preparar essa canjica também de um jeito menos calórico, né? Dá sim. A gente pode trocar algum, por exemplo, a margarina, coloca a manteiga, pode adotar com estega pra diminuir a quantidade de açúcar, mudar só o leite de coco, não mudar os tipos de leite. Isso tudo vai diminuir mais a densidade calórica do alimento. Temos outras opções aqui do arroz doce também, olha só, uma opção deliciosa pra quem também gosta, né, do arroz doce. Tem o cuscuzinho temperado também. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses alimentos, né? Na hora da gente escolher, a gente pode comer, tem aquela quantidade correta. Mas só a gente não exagerar. A fatia do bolo de milho é calórico, sendo que você não vai comer metade de um bolo. Você não vai deixar de comer um bolo de milho porque é calórico. E sim, optar com a fatia de bolo. Tudo comer de quantidade pequena, você pode comer e se divertir e comer de tudo. Dá pra gente começar a gastar essas calorias, inclusive, na festa, né, Renata? Dá sim. Como? Por exemplo, o bolo de milho, a fatia do bolo de milho. A gente dançando uma hora já consegue perder as calorias do bolo de milho. Já a canjiga, por ser mais calórica, a gente dançando uma hora e meia já consegue perder. A pamonha só precisa dançar 50 minutos, a gente já tá perdendo. Ou seja, dá pra comer e se divertir, a gente já vai perdendo as calorias junto com a vegetalina. Se divirtam, agora saibam comer e no outro dia continuar com a rotina. Tem uma opção aqui também que é muito deliciosa e que a gente, claro, incrementa também na nossa rotina, que é a tapioca, né? Vou até pedir pra Thales mostrar que a tapioca, tem essa daí, tem a tapioca recheada. Tapioca é um alimento que a gente introduz muito na nossa dieta, né? Isso. Pra algumas pessoas que querem dieta de hipertrofia, é ideal, pois o carboidrato é muito alto e ela é muito calórica. Mas pra gente que quer emagrecer, tem que ter um pouco de cuidado. Sempre colocar chia, aveia, botar alguma fibra pra diminuir o alto e desglicêmico desse alimento. Claro que a gente vai encerrar essa matéria de hoje mostrando essa mesa maravilhosa aqui, ó. Uma das opções, algumas das opções que tem aqui na Gosto de Pão, inclusive, você pode encomendar aí pra sua festa. Tem o bolo de milho, tem muita canjica, bolo de rolo, né? Várias opções, arroz de leite, o pãozinho. Tem muita coisa bacana que você pode incrementar aí no seu Sanjão e aproveitar bastante essa época do ano. Tchau. 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 Tchau.